Lua Crescente, 16h33, dia 9 de 10. Eu estava vendo na televisão, eu não vi aonde que ele está. Claro, tem que falar para mim. Não vai passar nenhum avião. Cadê o avião do exército? Olha, o vento já está começando, olha. O vento já está ficando forte. 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 O vento já está ficando forte.